Tô te querendo Você vai ver Aquele dia na balada Você só me provocando Se insinuando Eu te falei Você vai ver Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te beijar Vou te amassar Você vai ver Vou te amassar Você vai ver Você vai aprender A não me provocar A não se insinuar Vou te abraçar Vou te beijar Vou te amassar Você vai ver Vai se apaixonar Vou te beijar Vou te amassar Vai se apaixonar Tô te querendo Você vai ver Você vai ver Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te beijar Vou te amassar Você vai ver Iê, 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 iê Vou te amassar, você vai ver Iê, 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 iê Você vai aprender a não me provocar A não se ensinuar, vou te abraçar Vou te beijar, vou te amassar Você vai ver, vai se apaixonar Vou te beijar, vou te amassar, vai se apaixonar Tô te querendo